E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. E bom, galera, episódio passado, né, acabei me distraindo na estrada e acabamos sofrendo um acidente aí com o nosso Satsuma. Quando a gente tava trazendo as nossas carnes aqui pra casa. Enfim, deu ruim, né, deu bem ruim na real. E a gente acabou entortando muito a suspensão do carro. O carro tá completamente desalinhado, né, a gente tá andando com ele completamente torto. Então, o que eu preciso fazer agora é juntar uma graninha pra poder alinhar ele de novo. Só que isso não é algo fácil, tá? O alinhamento dele, na verdade, não é que seja algo fácil. O alinhamento dele é caro de fazer. Então, vamos pegar as nossas carnes de alce aqui. E vamos seguir pra venda. Porque o cara tá lá, né, o cara só sai de lá durante a semana. Durante a semana o cara tá lá. Passa das 10 aí. Então, o cara já tá lá pra gente fazer a nossa venda. Infelizmente, eu não tenho como ir com outra coisa, a não ser que seja a vãzinha. Porque, né, a vãzinha é a única coisa que tem combustível. É combustível ou não, né? Errei, não é combustível. É a vãzinha é a única coisa que não tá desalinhada, torta aqui, né? Porque o nosso carro tá completamente torto. Combustível. Eu viajei agora, né? Não, olha. Agora eu pisei na bola. Ah, tá. Vai ligar ou não vai? Mas quando... Pena pra ligar que é um terror isso aqui, né? Olha, eu nunca vendi as carnes do alce. Nunca. Não sei como é que funciona. Então, vamos descobrir isso junto. Tomara que dê uma grana boa, sinceramente. Porque eu não faço ideia de quanto é que a gente vai conseguir com isso. Eu espero que a gente consiga bastante, na verdade. Porque fazer o alinhamento do carro não é barato. E o bom é que ele nem amassou tanto, né? Esse detalhe. E a única coisa que eu sei é que essas carnes tragam sem te demorar muito. Então, cara. O mais rápido possível pra lá antes que dê ruim total. E quer saber de uma coisa? Eu vou sempre pela estrada de chão. Eu não vou pela estrada de... Estrada de chão. Eu vou pela estrada interna de asfalto aqui. Não vou pelo asfalto principal lá, não. Mesmo que seja dia de rali, azar que se dane. Nós vamos por aqui e já era. E isso aí, mano. Se você gostou dos vídeos, se você gostou do canal, galera. Não se esqueçam, né? Deixa aquele likezão. Muito importante vocês deixarem um like no vídeo. E aí pra ajudar nos engajamentos, na divulgação do próprio YouTube, né? Então, galera. Se você gosta desses episódios, gosta dessa série. Deixa aquele like aí pra nos ajudar. Pra nos dar aquele apoio, aquela força. Pra gente conseguir trazer mais e mais episódios desse aqui. E mais jogos diferentes aí pro canal também. Muito importante, fechou? Galerinha, é importante também que vocês se inscrevam e acionem as sininho de notificações aí. E quem puder, compartilha o vídeo aí com o pessoal e a galera de vocês aí que gosta desse tipo de conteúdo, rapaziada. Que vai estar apoiando muito o canal aí, beleza? Bom, bora lá pra cidade agora. Correndo o risco de bater de frente no rali. Mais azar. É assim mesmo que a gente... É! Bater de frente no rali ou de frente no barranco aqui, né? Quase. E a gente deu ruim. Tá maluco. Ó. Opa. Olha ali. Que isso, cara? O maluco passou reto demais aí. Nossa senhora. O cara passou muito reto na curva. Esse sim aqui é louco. Mas bota passar reto naquilo. Opa. Nossa senhora. Mas foi por pouco, hein? A sorte que a gente não tá com a Satsuma. Se tivesse, a gente estaria com ele destruído já. Mais ainda, né? A suspensão dele já estaria toda arrebentada. Mas tá de boa. Vambora. É, rapaziada. Vamos ver agora qual o valor que essas carnes aqui vão nos usar. Tomara que seja um valor razoável, pelo menos, né? Oh, caramba. Tomara que seja razoável. Porque senão nada disso valeu a pena. Levanta aí, tio. Vai lá. Prepara a situação aí. Cara, vamos começar com o grandão aqui mesmo. Aí, tio. Prepara as coisas, prepara as coisas. Cara, tinha que dar pra comprar os negócios aqui de novo, né? Vê aí, quanto é que vai dar isso? Nossa, pesado, hein? Pesado. Quanto é que deu? Mil e seis? Tá. Nada mal. Nada mal mesmo. Sacola grande. Deu mil e seis. Vamos ver quanto é que vai dar as outras. Tomara que tudo dê mil e seis, né? Quer dizer, menos a pequenininha. A pequenininha provavelmente vai dar uns 200 pila, né? Esse detalhe. Aí, aí, tio. Bora. Bora que eu tenho mais coisa pra ti aqui. Pega aí. Ih, esse aqui deu bem mais leve. Hum, quanto é que isso vai dar? 735. Tá bom. Foi ruim, não. Foi ruim, não. E o 92? Ué, por que isso aqui deu mais cara que a outra? Não entendi isso não, hein? Ah, mas tá bom. Pelo menos ganhou uma graninha boa. Cara, já vou até deixar aqui em cima da mesa, ver se ele pega direto quando chega. Vai saber. Ou se eu podia ter soltado. Não, se eu tivesse soltado todos de uma vez só, ele não ia fazer nada, né? Esse detalhe. Mas tá bom, cara. 1092, 1092, 106, 722. Eu acho que foi o outro, né? Mas aí já pegou direto, ó. Vamos ver. É, esse aqui vai dar bem pouquinho. Já é alguma coisa. Ó, 276. Tá bom. Fizemos uma venda bacana. Temos um dinheirinho forte aí. A gente pode usar pra tentar consertar. Tentar não. Dá pra consertar, né? A gente já consegue consertar o nosso Satsuma. Com essa grana. Mas... Ah... A pior é que eu tenho as minhas encomendas pra pegar ainda, rapaziada. Nem chegou as encomendas. E as encomendas vão dar caro pra caramba. Na moral, hein? Tem esse problema. Bom. Enfim. Acontece. É problemas... Da vida desse jogo, né? Tem muito o que fazer. Bom, galera. É isso aí. Esse vídeo vai ser curtinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueça, né? Se inscreva no canal. Deixa o like. E as suas notificações. Valeu e até o próximo.